A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é meu treino de futebol Ela é meu domingão de sol Ela é meu esquema Ela é meu concerto de rock e roll nação Minha torcida gritando gol Minha Ipanema Ela é meu curso de anatomia Ela é meu retiro espiritual Ela é minha história Ela é meu desfino internacional Ela é meu blog...